Música O Entenda Direito desta semana vai falar sobre o Imposto de Renda. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar a declaração referente ao ano passado. A expectativa deste ano é que 32 milhões de declarações sejam enviadas. E para esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda, nós estamos recebendo o Valmir Paulino Benício, chefe da Agência da Receita Federal em Guaxupé. Valmir, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos e estou sempre à disposição de vocês. Valmir, vamos começar então. Nós falamos que até o dia 30 de abril as pessoas podem declarar, mas conta para a gente o que ela deve declarar. Bom, as pessoas também já já declaram o Imposto de Renda. É um relatório patrimonial de cada um. As pessoas vão relatar todo o histórico de rendimentos e patrimônio referente ao ano passado, ao ano, no caso, de 2019. Quais contas? É uma conta de supermercado? O que é que a pessoa deve declarar? Não, na verdade, não. Não incluiria conta de supermercado. Na verdade, isso é o patrimônio. Por exemplo, o que uma pessoa normalmente tem? Um carro, um terreno, uma casa. Ele tem que ter uma coluna de bens, que a pessoa tem que relacionar todos os bens que ela possui, conta corrente, poupança, assim. E também o histórico de despesas. Algumas despesas, inclusive, são dedutíveis. Então, despesas com médicos, dentistas, escola, são uma das despesas que a pessoa tem que relacionar. Durante a semana, nós falamos para os nossos telespectadores que nós iríamos receber você aqui para conversar um pouco mais sobre o imposto de renda. E eles enviaram algumas perguntas. O Sebastião, lá do Agenor de Lima, perguntou se ele precisa guardar notas fiscais para declarar o imposto de renda. Olha, eu vou até um pouquinho além da resposta em relação à Receita Federal. Notas fiscais sempre é bom guardar, independente de ter que declarar. Mas, sim, em relação ao imposto de renda, sim, é importante guardar durante cinco anos, né? Pela lei tributária, a pessoa tem que guardar os comprovantes de despesas durante cinco anos. Em especial, o que eu falei, né? Despesas com médicos, dentista, escola, são uma das comprovantes, notas que a pessoa tem que guardar. Com relação à declaração, é melhor ela ser feita de maneira simples ou simplificada? Completa ou simplificada? Explica para a gente um pouquinho a diferença dessas duas formas. Essa pergunta é boa, sim. A completa, a gente indica para quem, por exemplo, tem bastante deduções, entendeu? Lá na completa, ele vai poder ter um campo que ele vai poder relacionar todas as despesas dedutíveis, como eu falei já, vou repetir, despesas com escola, despesas com médicos, dentistas. Pessoas que têm um número considerável de despesas com esses itens, eu aconselho a usar a declaração completa. A simplificada, como o próprio nome diz, é simplificada, tá? Então, é uma declaração com poucos itens para serem inseridos. Então, para esses casos, eu sugiro a simplificada. Mas um detalhe, uma coisa importante para dizer para os espectadores, é que, na verdade, o próprio programa, ele faz uma simulação, né? Então, conforme ele vai inserindo as informações, o próprio programa vai indicando qual é a opção mais vantajosa. Então, tem essa vantagem. E uma outra pergunta, agora é da Lourdes, lá do Jardim Planalto. Quais as dicas para quem vai fazer pela primeira vez o imposto de renda? Olha, assim, quem vai fazer pela primeira vez, é importante olhar o... Assim, o ajuda, né? Do programa. Bate o programa, dá uma olhadinha geral. Sim, eu sugiro também que reúna todos os comprovantes, né? Procura... Se tiver algum comprovante que ele não tem, já providencia. Então, o importante é isso, sabe? Na prática, reunir todos os documentos que ele vai precisar, de quais documentos ele vai precisar informar na declaração, reunir e tal e iniciar, tá? Você provavelmente vai ter alguma dúvida ou outra, vai ter alguma pendência ou outra, e ele vai resolvendo aos poucos. Certo. Você falou um pouco dos planos de saúde, né? E a pergunta é com relação... Se plano de saúde, faculdade, faz com que o contribuinte pague menos? Então, algumas despesas, né, que eu já mencionei, algumas despesas que a lei prevê que podem ser dedutíveis, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, tem filhos que estão lá em faculdade, é importante dizer, em relação à parte escolar, que não são qualquer curso, tá? Por exemplo, uma pessoa que faz um curso de inglês, não é dedutível. A pessoa se declara lá, vai cair em malha, porque, na verdade, ou então vai ser desconsiderada. Porque cursos livres, que a gente chama, cursos livres, cursos de yoga, sei lá, desse tipo de cursos mais livres, não são dedutíveis. Então, assim, um curso médio, né, um curso técnico, ou faculdades são dedutíveis. E despesas médicas, né, dentistas, são as mais comuns. Certo. E conta pra gente um pouco. Você falou um pouco sobre a malha fina, né? O que que faz a pessoa cair na malha? Então, exatamente esse tipo de problema, né? A pessoa, por isso que eu falo, a pessoa é reunida sempre a documentação pra poder inserir os dados no programa, porque se houver alguma divergência de valores, por exemplo, se a pessoa... Algumas informações chegam pra nós, na Receita Federal, também de outras maneiras, né? Então, aquela informação que o contribuinte está passando pra gente vai ser conferida. E, às vezes, é conferida automaticamente nos nossos sistemas, né? E, se houver alguma divergência em alguns determinados itens, vai fazer com que a pessoa caia em malha. Entendi. O João Carlos, lá da Vila Progresso, perguntou quem que ele pode colocar como dependente. Teve algumas mudanças? Como que funciona a questão da dependência? Não, não, é de... Essa parte é uma parte bem comum, né? Apesar de gerar algumas dúvidas. Mas, normalmente, são os pais, né? Os pais e avós. E até bisavós. Mas, assim, só que... É o seguinte, tem um item importante. A pessoa fala assim, posso declarar meu pai, minha mãe? Sim, mas tem que verificar, porque, normalmente, essas pessoas são idosos aposentados e ganham, às vezes, um valor considerável de aposentadoria. Então, tem que verificar se os pais, os avós, os bisavós, não receberam um total acima de R$ 22.847. Se receberam aí, não podem ser dependentes. Mas, sim, normalmente, se for avós, os pais e bisavós que não têm rendimento, eles podem ser dependentes. E filhos, né? Também são... A esposa, a esposa também, tá certo? Tem uma idade máxima para os filhos serem dependentes? Muito bem lembrado, Lada. Assim, os filhos, em regra, né? Pela legalização, até 21 anos. Mas, se eles estiverem fazendo curso universitário, até 24 anos. Certo. Ô, Valmeir, e com relação, qual que é o valor mínimo que a pessoa deve começar a pagar, deve começar a fazer declaração do imposto de renda? Então, o valor que obriga a pessoa a declarar, acho que é essa a pergunta, é R$ 28.559,00 anuais. Se a pessoa recebeu acima desse valor em 2019, ele está obrigado a declarar. Só que é sempre bom lembrar, né? Na verdade, não é só isso que obriga a pessoa a declarar, né? Eu vou citar algumas outras hipóteses. A pessoa que, lá no atendimento da nossa agência, às vezes eu vejo pessoas pegas de surpresa. Por exemplo, mas por que eu estou sendo obrigado, né? O que eu fiz? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa fez uma operação na bolsa de valores de R$ 1,00, não sei se isso é possível, mas se ele fez, não importa o valor, ele já está obrigado. Se ele teve um rendimento X, um valor X, em relação à produção rural. O patrimônio dele, se o patrimônio dele excede R$ 300.000,00, obriga também. E tem várias outras hipóteses que é melhor ele conferir no nosso site. E tiveram algumas mudanças do imposto de renda do ano passado com relação a esse ano de 2020, Valmer? Sim, tem, assim, a principal, que eu posso dizer, que acho que é o que mais interessa para o público, é a restituição, né? Normalmente, quando a pessoa que declara, já cria a expectativa da restituição. Então, tem uma novidade boa, que na verdade a receita, esse ano, vai antecipar o pagamento da restituição. Normalmente, começa em junho, né? Na primeira quinzena de junho, esse ano vai ser na segunda quinzena de maio. Certo. Por que é importante o imposto de renda? O que a receita quer das pessoas declarando esse imposto de renda? Qual que é o objetivo dela? Muito obrigado por fazer essa pergunta, viu? Muito importante. É importante dizer para as pessoas, assim, que é... É assim como o nosso... Eu costumo associar com o nosso prédio, nosso condomínio. O condomínio não tem uma despesa com a pessoa da faxina, com o elevador, tal. É igual o nosso Brasil, o nosso país, né? Ele tem várias despesas, saúde, segurança. E isso precisa ser pago de alguma maneira, né? E quem paga isso é a União. E a União tira esse dinheiro do nosso imposto. Então, é muito importante que as pessoas contribuam. É uma contribuição para que o governo tenha como pagar essas despesas que são constantes, né? No caso de sonegação de imposto, o que pode acontecer com essa pessoa que sonegou? É, também é uma pergunta muito importante, viu? É o seguinte, é um crime. A gente tem que falar que, na verdade, a sonegação está prevista como um crime. E se a pessoa sonegar, houver... Quando a gente fala sonegar, é omitir renda, rendimento. A pessoa fala, ó, não vou declarar esse rendimento aqui, né? Porque senão vou pagar mais imposto. É um crime. Infelizmente, está previsto como um crime e a pessoa pode ser responsabilizada. Além de receber uma multa, se a Receita conseguir pegar essa sonegação, ela vai receber uma multa, pode receber uma multa. E ainda pode ter implicações penais. Bom, Mir, dá para a gente ficar conversando horas aqui para falar do imposto de renda. São muitas dúvidas que nós recebemos. Nós separamos algumas para passar para você, mas também iremos passar depois. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Então, estou sempre à disposição. É importante a gente passar essas informações para o público. E foram excelentes as perguntas. Eu gostei, foram excelentes. Deu para crescer bastante coisa. Todas as informações com relação ao imposto de renda, você pode acessar pelo site da Receita Federal ou entrar em contato com o pessoal da agência aqui em Gostepé também. O Entenda Direito desta semana fica por aqui. Até a próxima edição.